Olá, galera! Bem-vindo ao canal do Colecionador e o vídeo de hoje é sobre Battlefields Campos de Batalha. Um quadrinho recém-lançado pela Mythos Editora, escrito por Gart Ennis. Isso mesmo, autor premiado lá de Hellblazer e outras coisas mais. Pessoal, eu gostei desse quadrinho aqui porque ele traz duas minisséries americanas com três capítulos cada. Então, totalizando, seis edições. Vem aqui dentro em 164 páginas. A primeira edição, a primeira minissérie é As Bruxas da Noite, em inglês Night Witches. As Bruxas da Noite, que é essa capa aqui, entendeu? Que faz essa capa. Em cima, nós temos as mulheres pilotas de aviões da União Soviética. E embaixo, nós temos um pelotão, não sei se é assim que se fala, de um destacamento militar soldados nazistas da Alemanha. Então, na verdade, aqui nós temos a União Soviética contra a Alemanha, por volta de 1942, na Segunda Guerra Mundial. E as protagonistas, assim, são alguns soldados alemães e, principalmente, as mulheres soviéticas. Tá? Que essas mulheres soviéticas, elas sofrem preconceito por dirigirem aviões à noite. Tá legal? Ó, que são as mulheres soviéticas. Elas dirigem aviões de ataque, né? E esses ataques acontecem principalmente à noite. Tá legal, galera? Aqui mostra bem, ó. Os protagonistas, as mulheres soviéticas e os soldados alemães. E só que os principais mesmo, assim, são as mulheres. E aí a gente passa a ver o dia-a-dia delas, o preconceito que elas sofrem e tal, e não sei o quê. Vai mostrar a batalha delas aí contra os soldados alemães com um final, assim, muito legal. Gostei o final, entendeu? Agora, a segunda minissérie vem aqui atrás, ó, os protagonistas. É querido Billy, tá? Em inglês, their Billy. Querido Billy. Que trata também de uma mulher que participou da guerra entre os ingleses e americanos contra os japoneses no Pacífico. Tá? E aí mostra ela se apaixonando por um oficial, alguém importante. Tá? A história aqui já começa. Essa mulher é uma sobrevivente de... Vou falar isso porque ela está nas duas primeiras páginas, tá? Essa mulher é uma sobrevivente de um estupro e de um assassinato em massa cometido pelos japoneses. E aí a história vai mostrar o romance dela com esse Billy. Com o querido Billy. E como, digamos assim, a opinião deles é divergente em relação aos japoneses, entendeu? Por causa daquilo que ela sofreu, ela tem uma opinião muito mais dura sobre tudo. Enquanto ele tem uma opinião mais esperançosa sobre o relacionamento entre os povos. Como que deve ser o Japão pós-guerra, entendeu? E também tem um final, assim, muito legal. Eu gostei mais do... Em relação a desenho, gostei mais da primeira história que é feita pelo... Que é desenhada pelo Russ Brown, tá? Gostei mais da primeira história em relação a desenhos, tá? E a segunda história é desenhada pelo Peter Snezbejer. É um sobrenome eslavo aí, tá? Mas, assim, recomendo, sim. Quem sabe vocês conseguem descontos aí. Vocês sabem, né? Tem até um site chamado Haki Barata, tá? Essas duas ministérias são bem legalzinhas. E não te cansa, porque você acaba de ler uma história, já tem outra diferente. Com protagonistas femininas e com finais inesperados. Até o próximo vídeo. Fui.